Proenem apresenta Minha Profissão Sejam bem-vindos ao podcast Minha Profissão aqui no Proenem. Meu nome é Adilson, sou professor de Biologia e a gente vai passear através das profissões. Então se prepara, because now it's time! Estamos aqui hoje para tentar entender como que um curso consegue ter tantas subdivisões, uma briga ferrenha, eterna com o curso de engenharia, que é para disputar quem tem mais modalidades de curso. Se é o curso de engenharia, sobre o qual a gente já tratou no episódio passado, ou se é o curso de letras, que basicamente pode percorrer qualquer linguagem possível e imaginável. Para tentar entender como é que funciona o curso de letras e quais são essas variedades todas que existem dentro desse curso, eu estou conversando com uma convidada muito especial, Juliana Sanches. Seja bem-vinda, Juliana! Oi, galera! Tudo bem? Eu sou Juliana Sanches, sou formada em letras pela UERJ e estou trabalhando como professora mesmo. Vamos começar pelo princípio. Comentei assim na abertura de brincadeira que letras tem muitas variedades mesmo. Qual foi a variedade que tu escolheu quando você foi fazer vestibular? Então, essa é a maior loucura do mundo, né? Porque eu escolhi latim. Caraca, cara! Uma língua tão comum hoje em dia, né? Super comum, super falado, né? Eu escolhi latim porque eu sempre estudei em colégio religioso e aí eu tive um contato inicial com latim e sempre achei muito bonito. Aí eu falei, ah, vou fazer latim. Essa loucura. Aí escolhi o latim, me arrependi, que é uma outra história. Quem faz latim acaba fazendo grego também e tal. E aí no meio do curso eu mudei pra literaturas. Ah, então acabou fazendo a sua graduação mesmo foi... Letras literaturas. Letras literaturas, português literaturas, é isso? Isso. Letras português literaturas. Mas é claro que tudo que eu fiz de latim, grego, aí você acaba dando um pouco de italiano, francês, isso entra na formação. Mas a minha formação é letras e português literaturas. Maneiro. Agora, eu não sei se foi o teu caso, às vezes acontece, aconteceu comigo pelo menos quando eu tava no ensino médio, que é bater aquela duvidazinha de o que fazer de curso, assim, quando tu tá chegando ali no terceiro ano, né? Ficam te perguntando o que você vai ser quando crescer e... Isso. E tem muita coisa pra fazer e normalmente a gente não conhece tudo, é impossível conhecer todos os campos, todos os cursos. Tu chegou a passar por isso também, chegou a ter que fazer vestibular mais uma vez. Tu falou que dentro da graduação trocou de curso, mas chegou a passar pra sua cabeça fazer algum outro curso que... Várias vezes, várias vezes. E na verdade, na minha época de vestibular eu não quis vestibular. Eu quis era militar, né? Ah, sim. E aí, depois que eu vivi essa vida aí militar, eu decidi fazer vestibular. Na verdade, eu sempre quis veterinária. Que é algo extremamente relacionado com letras, né? Só que na minha época de vestibular, nossa, falei pra sim 200 anos, né? Muito tempo, é. Na minha época, não tinha veterinária aqui no Rio. Só tinha em campus, na UENF, nas públicas, né? Porque, lógico, sou filha de professora e minha mãe não tinha condição de pagar uma faculdade... Uma professora do município, né? Pagar uma faculdade de veterinária na particular pra mim. Então, eu só tinha a opção de fazer ou na UENF, em campus de Goitacazes, ou na Rural. E aí, já seria um outro gasto também, de moradia e tal. Então, eu tive que escolher algo mais acessível. E aí, eu pensei em fazer direito pela questão da leitura e tal. Eu sempre gostei muito de ler, só que não era a minha área. E aí, por último, eu decidi fazer letras. Letras latim, que tá logo ali com veterinária. É verdade. Decidi fazer letras... Eu sempre gostei de ler, sempre li muito. Sempre gostei muito de aulas de português. Sempre fui, assim, uma apaixonada pela literatura. Principalmente literatura brasileira. E aí, eu falei, ah, então é isso. Vou fazer letras. Porque eu sempre tentei fugir um pouco da sala de aula. Porque quem tem professora em casa, mãe professora, sempre vê elas reclamando muito, né? Minha mãe reclamava muito. E aí, eu tentava fugir do que eu sentia à vontade, que era realmente dar aula. E acabei fazendo o que eu queria. E acabou sendo direcionada de uma forma ou de outra, né? Mesmo com os traumas de infância. Da tua mãe reclamando. Ela reclamando. E eu tenho uma irmã que também... Ela falava, não quero que vocês sejam professores. A minha irmã é pedagoga. Ou seja, aquela história do padre, de tanto avisado, esquece a hora da missa. É isso, né? De tanto falar que não queria que vocês fossem professores. As duas, né? As duas. As duas. E eu sou bem feliz, bem apaixonada pela minha profissão. Não é... Não é isso que a gente escuta. Não é traumatizante como parecia ser, né? Não. Não é. Não é mesmo. Como é que foi estudar para fazer uma prova? A gente sabe que não tem tantas vagas na universidade pública quanto tem alunos querendo entrar. É inevitável. É. Como é que era o teu ritmo de estudos? Porque eu confesso que eu era um cara bastante vagabundo. Assim, eu felizmente mudei durante a faculdade. Eu tomei vergonha na cara. Eu era muito CDF. Tu era daquelas que ficavam fazendo nota 10 na redação. Psicopata. Eu era psicopata. Eu era fora do normal. Eu era exagerada. Daquelas que tu ficava desesperada? Desesperada. Quando tirava um 7? É. Eu era assim. Eu sempre me achei muito burra. É verdade. Eu me achava muito burra porque eu achava que eu tinha que aprender tudo na hora que me ensinava. E como ninguém consegue fazer isso, né? Ninguém consegue fazer isso. E aí, isso vem um pouco do militarismo, né? Assim, do se cobrar. Eu sempre me cobrei muito. E aí, assim, eu assisti uma aula, assim, de biologia. O cara me ensinando aquilo tudo que... Da planta, né? E, cara, o nome daquilo. Eu tinha que saber. Então, é impressionante que todo mundo que passa por aqui e menciona biologia, obviamente, por minha causa. Falar de botânica. É sempre botânica. Coitada da botânica, o trauma, cara. É, porque botânica é aquilo, né? Pra que botânica? Você estava pensando, por que eu preciso saber o nome disso? E eu achava que eu tinha a obrigação de devorar e saber tudo que me ensinavam. E não é assim que funciona. Então, o meu hábito de estudo era... Eu fiz cursinho, né? Pra vestibular. Eu fazia o cursinho de manhã. Aí, eu ia pra casa. À tarde, eu normalmente dava a matéria que eu tinha tido aula naquele dia. E aí, eu fazia os exercícios da apostila, daquela matéria. Sempre dava aquele desespero. Tem que ter aquilo que você não consegue fazer. E eu ficava meio bem preocupada. Começava a pesquisar, né? Pra tentar fazer. Aí, na aula seguinte, os professores iam me odiar. Né? Porque eu era chata. Tu era daquela aluna que chegava e ficava assim... Não, mas eu li não sei aonde. Não. Eu era aquela aluna que chegava e falava assim... Professor, quando acabar a aula, eu tiro uma dúvida minha. Ah. Por favor, pelo amor de Deus. Aí, ao invés de pedir tirar uma, eu queria tirar 30 dúvidas. Afinal, o cara não tinha mais nenhuma aula pra dar naquele dia, né? É. E o cara queria ir embora, né? Você é professor. Depois que a gente dá 30 aulas... Você não quer mais... Você não quer. Você tá cansada. Você tá cansada. E aí, eu era assim... Eu era bem chata. Bem insuportável. E eu cheguei a ficar doente na época do meu vestibular. Por isso? De cobrança, assim? De estresse? Fiquei. Fiquei super estressada. E aí, eu só ficava sentada estudando. E eu tive uma hérnia de disco. Caramba, cara. E eu fiquei 15 dias sem andar. Caraca. Caraca. Não foi... Não, eu fiquei louca. Não foi frescurinha, né? Não foi frescurinha, não. Não, não foi frescurinha. Eu só ficava sentada. Minha mãe mandava eu dormir. Ela me obrigava a ir dormir. E aí, eu fingia que tava deitada. Depois, eu acordava. Acordava, eu levantava e ia estudar. E assim, não adiantava nada, né? É, óbvio. Não tem como você aprender... Não adiantava, né? Um milhão de coisas assim, dessa forma. Ainda mais o desespero, né? Que o desespero atrapalha pra caramba a gente. E dentro da faculdade, tu manteve esse ritmo? Você é alucinado? Não, não. Tu deu uma tranquilizada, né? Dentro da faculdade, eu fiquei... Eu... Vou ser sincera, assim. Eu estudava o que eu gostava. Eu levei muita... Assim, eu reprovei algumas matérias algumas vezes, né? Na faculdade. Eu, assim, era outra pessoa. Tá, também cansou, né, cara? Chega uma hora que chega, né? Na faculdade, eu já dei uma relaxada. E eu acho até que no começo eu relaxei demais. Eu me dei mal em algumas matérias no começo do curso. Aí, depois, eu peguei no tranco e fui indo na medida do possível. Mas eu nunca estudei como estudei na época do meu vestibular. Eu me sentia muito obrigada a passar, porque eu já tinha... Eu já estava atrasada na minha cabeça. Eu já estava atrasada porque eu fui ser militar e tudo mais. Querer ser outra coisa. E aí, depois, decidi fazer vestibular. E aí, eu achava que eu estava correndo contra o tempo, né? Agora, é uma coisa que é curiosidade minha. O que se estuda dentro da faculdade de letras? Vamos pegar a tua formação final, né? Que foi de português e literatura. O que se estuda dentro da faculdade? Porque eu fico imaginando que, sim, vocês devem passar pela história da literatura brasileira e deve ter gramática pra dar pro pau, assim. Mas, é... Porque, sei lá, eu fico vendo assim, ah, beleza, tem uma disciplina de literatura e uma disciplina de gramática. E aí, acabou. Mas não deve ser isso, obviamente. É, vai de português 1 a português 8. Ou seja, são 4 anos de faculdade vendo gramática. É, inferno. Caraca, bicho. Eu não gosto de gramática. Olha que loucura. Eu sou apaixonada pela literatura. Eu sofri muito com a faculdade de letras, porque a gramática não tem nada de subjetivo, né? Não, pelo menos me parecia que não quando eu estudava, né? É, era tudo muito... Na tentativa de ser tudo muito lógico. E eu nunca gostei dessa área. Você acaba estudando gramática, né? A formação das palavras. E uma das partes mais legais do curso de letras é o estudo da aquisição da linguagem. Você estuda realmente como isso funciona no cérebro. Hum, maneiro, bacana. Isso é muito legal. Eu fiquei bem, assim, é a parte de linguística, né? É, comunicação, na verdade, né? Comunicação. É muito legal. Isso é muito legal. A gente estuda mesmo a aquisição, como funciona. É, eu lembro que os professores de linguística, eles levavam imagens cerebrais pra gente, mostrando o estímulo cerebral, como funciona. As doenças da língua, né? Que se desenvolvem. Ou pessoas que nascem com doenças que atrapalham na aquisição da linguagem. Então, isso é uma outra parte bem interessante, que é bem científica na língua, né? E aí você começa a entender por que que os bebês fazem certas coisas. Por que as crianças aprendem primeiro certas palavras. Ah, meu? É, você começa a entender por que que algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de aprender uma segunda língua, enquanto outras pessoas aprendem várias línguas, né? E aí você começa a entender que tudo parte da aquisição da linguagem. Isso é muito legal. E aquelas coisas que a gente vê, por exemplo, quando tem alguma reportagem na TV, bom, já tem um tempo que aconteceu isso, mas, por exemplo, novo acordo ortográfico. E aí, como houve uma modificação bastante significativa, a gente via muita reportagem, né? Muita gente comentando sobre o que aconteceu e se valia a pena uma determinada modificação ou se não valia a pena uma determinada outra modificação. Esse tipo de discussão, por exemplo, da linguagem formal, da linguagem não formal, dos dialetos adotados, isso também faz parte da formação de vocês? Ou isso fica, de repente, por uma pós-graduação, por uma especialização? Não, não. Faz parte, sim. Na verdade, a língua portuguesa já passou por vários acordos ortográficos. Já aconteceu várias vezes. A diferença é que esse último aconteceu em um momento de globalização absurdo. Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. E a mídia deu um foco muito grande nisso. Uma questão muito política também, né? E aí foi, se tornou algo bem falado. Mas, na verdade, a mudança não foi tão significativa quanto falavam na mídia. Já passamos por acordos que foram bem mais significativos e a vida seguiu. As pessoas foram se adaptando à língua. A língua, eu acho que a necessidade do acordo, ela é latente. Porque a língua, ela está viva, está em constante evolução. Surgem palavras novas o tempo inteiro e novas formas de falar as palavras antigas. Eu vou te falar que, assim, eu já aprendi que ideia não tem mais acento. Mas, honestamente, vários termos em biologia que são palavras em português, mas que você só vê escrito quando você está lendo alguma coisa de biologia, isso, para mim, é bravo. Tipo, suprarenal, que era separado com hífen. Ah, tem as palavras compostas. Caiu. É, assim, que são coisas que eu tenho que caçar para ver como é que aconteceu a alteração, porque eu não vou ler um jornal e encontrar escrito lá. Ah, então eu vou te mandar um arquivo, depois você me pede, que é um guia prático da nova ortografia. Essas discussões, desculpa, essas discussões acontecem, sim, o tempo inteiro na graduação. Sabe que, por se tratar de uma universidade pública, existem muitos professores que são bem tradicionalistas. Tem gente que é contra isso. É, que existem pessoas que não são muito a favor de grandes mudanças, né? E que nem sempre, a humanidade nunca foi muito de mudança, nunca gostou de mudar. É muito mais confortável fazer aquilo que todo mundo sabe, teoricamente. Sim, você fica na sua zona de conforto, né? O que é muito legal na faculdade pública, que é a voz que o aluno tem dentro da universidade. Maneiro. E, assim, o ritmo de aula, porque quando eu ia para a faculdade, por exemplo, na grande parcela das disciplinas, não vou falar que todas, mas uma parcela muito grande, eu sentava, era, assim, basicamente o mesmo ritmo de colégio em termos de disposição das aulas. Eu sentava na cadeira e ficava ouvindo o que o professor estava falando e discussão, né? Fazia uma pergunta e tal, mas era basicamente o professor falando e o aluno quieto ouvindo. Eu tenho a impressão que em outras áreas isso muda um pouco, porque se discute muito mais. É muito mais aberto a um debate do que na biologia. Como é que funcionava no curso de letras? As disciplinas de vocês eram mais nesse ritmo? Tipo, pô, pega um texto, lê e semana que vem a gente vai discutir? É, existem matérias no curso de letras que elas proporcionam a reflexão o tempo inteiro, né? Na verdade, a parte de gramática, não. O professor ensinava, a gente acabava aprofundando o estudo, no estudo da gramática, então não tinha grandes discussões. Mas nas matérias de letras, tem uma matéria que qualquer faculdade de letras vai fazer, que é a teoria da literatura. E aí você vai ler Freud, vai ler Rousseau, vai ler uma galera assim, bem cabeçuda, que traz discussões a respeito do mundo, a respeito do psicológico. Então é impossível não dar voz ao aluno. Então os professores da graduação, que trabalham nas áreas das literaturas, das teorias, em letras, é muito legal, a gente conversa muito. Você conhece a Jarlene, né, que se fumou comigo. A Jajá, ela era totalmente gramática e eu era totalmente literatura. E assim, quem é muito gramática, achava uma fumação... Não tem saco, né? A Jajá falava assim, gente, se o professor fumou alguma coisa, não é possível. Eram uns papos muito loucos, assim, ele pegava a cadeira e falava, o que é isso? A gente, ah, é uma cadeira, isso não é uma cadeira, isso é a ideia de cadeira. E aí começava, né? Cara, eu tive isso na faculdade também, seu dia. Um papo meio Matrix, né? É, disciplina de filosofia, assim, que você fica meio, caraca! Mas eu achava maneiríssimo. E tudo faz sentido, eu também acho maneiríssimo, né? Eu achava que tudo fazia muito sentido e a Jarlene achava que tudo era loucura. Porque ela é a mulher da gramática, né? Totalmente. Mas tem sim, tem bastante espaço. Pensa, você estava falando o tempo inteiro em literaturas e eu o tempo inteiro quando falo, falo literatura. Mas é porque eu penso em literatura brasileira, mas não é só literatura brasileira que você... Não, não. Não, na verdade, quem fizer letras, né? Pelo menos na UERJ funciona como... Na UFRJ também. Você vai estudar literatura brasileira e literatura portuguesa. Independente da língua. A não ser que o cara faça inglês. O cara que faz inglês, ele não estuda português na UERJ. Ele faz só inglês e literatura inglesa. Ele não tem a formação de língua portuguesa. O que eu não acho vantagem. Pensando em mercado, te limita um pouco mais. O mercado te limita bastante, porque o professor que dá aula de inglês já tem bem menos cargo horário do que o professor que dá aula de português, redação, literatura, enfim. Em questão de trabalho, eu não acho muito, muito válido. É, a não ser que a pessoa já esteja voltada realmente para um outro tipo de atuação, né? Como tradutor, de repente. Isso. De fato, parece compensar menos mesmo, né? Mas se vocês passeiam por outro tipo de literatura que não de língua portuguesa, você, por exemplo, na tua formação, você passou por, mesmo que seja historicamente, por literatura de outras línguas também? Existem grandes nomes, porque a literatura, na escola, a gente aprende a literatura como algo nacional, né? Que é muito engraçado isso. Mas a literatura é um bem mundial, é um bem humano. É uma arte humana. E na faculdade a gente aprende ela dessa forma. Então, assim, você não tem, não tem como você fazer uma faculdade de letras sem conhecer Shakespeare, entendeu? E aí seria uma literatura inglesa. Ah, não, eu faço língua portuguesa, eu não vou conhecer o cara, não tem como. Existem ícones da literatura que são tão diferenciados que é impossível você falar de língua, falar de evolução da língua portuguesa ou qualquer outra língua, evolução da humanidade sem falar desses caras. É, é muito maior do que uma nação, né? É muito maior do que uma nação. Existem, nós temos o Machado de Assis, né? Que é o ícone da nossa literatura. Ele é estudado no mundo inteiro. Ah, curioso. Eu ia perguntar isso também, porque a gente está muito acostumado a absorver cultura de outros países, mas a nossa cultura também é bastante. Muito. A literatura brasileira, ela é muito rica, né? Infelizmente, na escola a gente não tem a oportunidade de passar tudo que é literatura brasileira para o aluno e é um bem que o aluno tem, né? Ele tem que ter esse domínio, tem que saber, porque, por exemplo, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, eles são estudados no mundo inteiro. Você não consegue, você não vai ir para a Europa e não vai ouvir falar em Machado de Assis, vai ouvir falar em Machado de Assis. Qualquer universidade de literatura do mundo estuda Machado de Assis. Estuda Fernando Pessoa, os heterônimos de Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes. Eles são bem... Eles já foram... O Machado de Assis é uma das literaturas mais traduzidas, né? Todas as línguas têm textos machadianos em todas as línguas. Então, a nossa literatura faz uma propaganda bem legal do intelectual brasileiro. Maneiro. É bacana ver esse contraponto, né? De novo, a gente absorve tanta cultura e, às vezes, não tem a dimensão de como a gente é visto lá fora, né? Talvez, nesse caso, por uma parcela pequena da população, que é a parcela que vai se dedicar a estudar isso fora do país. Mas, ainda assim, acho que é muito bacana pensar que a gente sirva como referência também. Na tua habilitação, você acabou pendendo pra licenciatura. Existe bacharel... Eu não sei como é que funciona isso pra letras mesmo. Existe a diferença de bacharelado e licenciatura também? Existe, existe. E o que que vai... Bom, o licenciado vai, a princípio, pra dentro de sala de aula, vai trabalhar com ensino básico, né? Fundamental 2 e ensino médio. O bacharel, ele atua como? Então, o cara que faz letras, ele é obrigado a fazer o bacharel. Pelo menos nas públicas. Ele faz o bacharel e depois ele adiona a licenciatura. Ah, não é opcional isso. É, inicialmente, quando ele entra na faculdade, ele faz o bacharel. Se ele quiser tirar o bacharel do currículo dele, ele tem que ir na secretaria da faculdade e falar que ele não quer o bacharel. E aí, eles vão entregar a ele um... O que é o nome daquilo? Acabei de esquecer. Transferência de curso, não? É, eu esqueci o nome. Não, é um papel que tem o curso todinho só em licenciatura. Mas quando ele entra, ele já entra com o bacharel e a licenciatura. Entendi. Bom, então você acaba... A não ser que você faça uma modificação por vontade própria, você acaba saindo com os dois títulos da faculdade. Acaba saindo com os dois títulos. Então, assim, quer dizer, você sempre vai ter a opção de dar aula. Não teria porquê não, né? Naturalmente, você acaba fazendo o primeiro bacharel. Uhum. Porque você fez o UERJ também, né? Sim, sim. Então, o estágio da UERJ é no CAP. É, exato, no colégio de aplicação. Isso, e é sempre no final do curso. Uhum. Normalmente, quando você já está chegando próximo de fazer o CAP, ou começa a fazer os estágios, você já está terminando o bacharel. Ou já terminou, está terminando as matérias do bacharel. É, e a licenciatura, ela acaba sendo maior, porque são matérias adicionadas ao bacharel. E o mercado de trabalho para o bacharel de letras, ele é bem extenso também, e quase não se fala, né? É, pois é. O que é que se faz? Eu penso em tradução, isso é a primeira coisa que me vem à cabeça. E mais o quê? Então, aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma gama imensa de editoras. Uhum. Muitas editoras. E as editoras procuram profissionais na área de letras para fazer principalmente a edição dos livros, a revisão dos livros, até uma certa crítica, né? Ah, o que você acha, o que você não acha, em algumas áreas. Tem profissional de letras que especializa em um tipo específico de literatura. Exemplo, lá, é, autoajuda. Uhum. Literatura super comercial e o cara se especializa em fazer revisão de livros de autoajuda. Então, ele já começa a entender como funciona aquele gênero textual, ele fica especializado naquilo e ele trabalha para as editoras naquela área. Entendi. É, todas essas apostilas que tem cursinho, todos, tem tanto cursinho aqui no Rio, né? Uhum. Elas, normalmente, elas passam pela edição de um profissional de letras, principalmente depois da nova ortografia, né? Que tá todo mundo esperado. Teve que fazer uma adaptação completa, né? Foi em 2010. Mas, é, a procura por profissionais, né? Ah, pra fazer revisão de material era muito grande, muito grande. E ainda tem bastante. Pode trabalhar também na área de revista, jornal, sites, edição de textos. É, trabalhar junto com o profissional de comunicação, mas na área da edição dos textos. É, na área de tradução também, né? Como você disse. Dentro de empresas também, eu já recebi proposta pra trabalhar. Dentro de empresas, é, na área de documentação. Junto com a área da advocacia. Mas, qual é o campo de atuação? Empresa, como é, qual seria o seu trabalho? É, o que você faria no dia a dia, dentro de uma empresa assim? Então, todo material escrito passa pela edição dessa pessoa. Ah, entendi. É, é o, também é um trabalho de edição, também é um trabalho de revisão. Só que numa empresa que não é voltada à publicação, né? Isso, normalmente são documentos internos da empresa. Ou direcionado a um grupo específico de pessoas. E aí, o profissional trabalha nessa área. Normalmente, em empresas bem grandes, elas procuram esse tipo de profissional. Porque, é, é muito feio o erro, alguns, alguns erros e algumas situações, eles, eles não são aceitáveis, né? É, inclusive, na área corporativa é complicado. Exato, numa empresa grande, você não tem como deixar isso passar. E, às vezes, na hora de fechar um contrato com uma outra empresa, deixar isso passar batido, né? É, com certeza. E dá pra colocar, assim, como área, como maior área de atuação, uma área mais pro bacharel do que pra licenciatura? Ou o contrário, ou elas acabam se equivalendo? Não, com certeza. É, a maior área de atuação é a licenciatura. Em termos de vagas disponíveis, a licenciatura ainda ganha, né? É, assim, o que a gente mais vê na faculdade de letras é o cara que não quer ser professor. Aí, ele fala assim, pô, ah, eu vou fazer faculdade direto, mas eu não vou dar aula. Também tem área de pesquisa, né? Pode continuar na faculdade trabalhando com pesquisa. Que aqui no Brasil não é tão recompensador, né? Mas quando o cara consegue alguma coisa, ele consegue direitinho. É, um campo de atuação também. E a pesquisa, eu fico imaginando, por exemplo, a pesquisa de transformação de linguagem, né? Que a gente tinha comentado antes. Que tipo de outra coisa se faz, por exemplo, com pesquisa? Bem, eu fiz, no final da minha faculdade, eu recebi um convite de um professor de literatura portuguesa pra trabalhar com a pesquisa de um livro do Fernando Pessoa chamado Livro do Desassossego. E aí, o trabalho era, mais ou menos, a gente fazia a releitura do livro. E era uma reescritura a partir de uma releitura do livro. E aí, tentando encontrar as reflexões do livro. Tentando fechar, contemplar de forma total tudo que aquele livro proporciona ao leitor. Entendi. Isso é uma pesquisa, uma pesquisa dentro de uma área específica. Que é mais voltada pra literatura. E tem... Há quem trabalha também com pesquisa voltada pra parte de gramática. Que você falou que ela é muito mais exata nesse sentido. Muito, muito. A área de linguística, então. O cara que estuda gramática, que estuda linguística, ele vai estudar. Por que que a pessoa falou, nós vai? A pessoa... É complicado. Aí, não... Tem gente que fala, isso não é um erro. E aí, entra a linguística tentando te explicar. Por que que a pessoa fez aquela construção linguística gramaticalmente errada, né? O aspecto social que deve passar por isso também, né? É, muito legal. A pesquisa... Tem gente que fica assim, passa mal, né? Com esse tipo de coisa. Mas, na verdade, na área da linguística não existe o erro gramatical, né? Existem formas diferentes de formar a sentença. Porque o objetivo da língua é a comunicação. Independentemente de como seja formado. Maneiro isso. Isso é muito interessante. E, bom, e a sala de aula que você falou, acaba sendo uma área maior. Até dentro da escola, a parte de linguagens, ela é uma parte bem privilegiada em termos de carga horária, né? Falta emprego? Vamos ser bem honestos. Alguém que faça a licenciatura vai ficar desempregado, vai ficar sem grana. Não existe escola sem professor de português. Porque o professor de português tem uma carga horária muito grande. Não existe escola sem professor de nenhuma matéria, é claro. Mas, assim, o que eu estou tentando dizer? Que o cara que dá aula de língua portuguesa é o cara que vai dar aula de literatura, é o cara que vai dar aula de redação, é o cara que vai dar aula de gramática, e é o cara que vai ficar, às vezes, numa parte de leitura, de projeto, de leituras, e, enfim, tem muita vaga, né? Tem muita vaga. O grande problema é, existem vários tipos de escola, né? Falando em questão salarial. Então, assim, é muito complicado o cara querer sair da faculdade ganhando a melhor aula do mundo. Não tem como. Você sabe que a gente sai da faculdade pegando todos os perrengues que aparecem. Claro. Mas aí eu acho que também funciona pra qualquer área, né? Você não imagina sair da faculdade, até por uma questão simples. Normalmente você sai da faculdade achando que sabe fazer tudo. E depois você vê que você sabe fazer muito pouco. E com o passar do tempo você vai aprendendo os detalhezinhos. E é óbvio que isso vai te provocar uma valorização, né? Você começa a ganhar mais aos pouquinhos, né? Com certeza. A variação salarial. É claro que fica difícil da gente fazer uma apanhada no território todo, porque aí essa variação vai ser ainda maior. Mas aqui no Rio de Janeiro, se você botar assim em extremos, o nosso piso salarial aqui no Rio de Janeiro deve estar em torno de uns 14 reais, por aí, mais ou menos. Ah, eu acho que é um pouco mais. Eu acho que estaria por volta do piso de 16, 17. E aí você chega a hora-aula de, sei lá, você consegue chegar a uma hora-aula, uma alta, assim, num colégio que pague muito bem aqui no Rio de Janeiro. Olha, eu já peguei hora-aula de 85 reais. Em colégio? Em colégio. Bacana, já é uma noção de como varia esse valor, né? É, varia muito. Menos de 20 pra... E uma coisa que a gente acabou não mencionando, mas professores de português têm um mercado muito bom em concurso também, porque praticamente todo concurso público cobra português, né? É, verdade. E aí você dá aula desde o curso dos Correios, ao cara que vai fazer colégio naval, ele precisa de língua portuguesa, e agora, cada vez mais, os concursos estão cobrando redação. A cada ano que passa, nós já podemos aí mensurar alguns concursos que não tinham redação até pouco tempo, e agora já inseriram redação de forma classificatória e qualificatória na prova, porque a concorrência está muito grande, as pessoas estão estudando muito. Tem que dar um jeito de limar a galera. Tem que diminuir esse funil aí, senão muita gente passa, né? E aí a redação vem aí cortando cabeças. E aí mais vagas pra galera de letras nos cursinhos, né? E é uma outra área. É, e aí nesse caso, independe de você ter feito a licenciatura, né? Porque não há regulação pelo MEC, então... Não, não. É, pra dar aula em cursinho, você só precisa... Você não precisa nem ter formação em língua portuguesa, pra falar a verdade, né? Não tem que ter... O cara vai te cobrar, claro, Ah, você é professor de português, você vai falar que é. Mas não necessariamente você precisa ter a licenciatura. É, eu já vi, cara, médico dando aula de biologia. É, não faz... Veterinário dando aula de biologia, em cursinho. No curso, no final das contas, não faz diferença, né? Não faz diferença. Juliana, eu sempre encerro o programa com duas coisas. Primeiro, agradecendo pra caramba, porque você deu, tipo, um tempo da sua vida que você não tá dando aula, que você não tá ganhando dinheiro, que você não tá ganhando esses R$85 de hora de aula aí de colégio. Não, isso aí foi um caso. A parte. Mas agradecer pra caramba por você ter compartilhado um pouco da sua experiência com a rapaziada que tá pensando no que vai fazer ainda da vida, que sabe que quer entrar numa universidade, mas não tem certeza ainda do curso, e que, obviamente, isso vai ajudar demais. E, obviamente, antes de me despedir de você, eu sempre peço um conselho. Um conselho, na verdade, de todo mundo que passa por aqui. Eu peço só que você deixe esse conselho com o máximo de apego possível. Vou deixar isso mais claro. Imagina que você vai dar esse conselho agora pra um cara que chegou pra você e perguntou assim, pô, Juliana, vale a pena fazer o curso de letras? Mas esse cara não é um maluco que esbarrou contigo na rua ou que teve aula com você há três anos atrás. Foi, de repente, um teu sobrinho, um primo, alguém que é muito próximo. E que, assim, se esse moleque depois estiver fazendo faculdade e estiver sofrendo, ou não gostar, de uma forma ou de outra, você vai se sentir um pouco responsável por isso. Então, se colocando nessa posição de uma responsabilidade muito extrema, vale a pena fazer a faculdade de letras se tivesse que ir hoje, depois que você viveu tudo isso, tivesse que ir ao seu pai fazer tudo de novo? Tu faria tudo de novo? Então, com certeza. Eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que nenhuma opção, nenhuma escolha aos 18 anos, enfim, numa fase muito jovem da vida, se parece com uma escolha correta, né? Porque nós temos muitas opções, mas o curso de letras é um curso fantástico. você tem a oportunidade de conhecer muitas culturas e conhecer muitas culturas é conhecer um pouquinho mais da humanidade, conhecer, conseguir entender por que que nós somos assim, por que que nós ouvimos essas músicas, por que... O que que acontece, né? O que pode vir a acontecer, você consegue mensurar e já imaginar o que pode vir a acontecer. É um curso muito gostoso de se fazer, claro, você vai ter que ler muito e quem gosta de ler vai ser muito feliz nessa faculdade. O mercado de trabalho é um mercado bom, é um mercado... É claro que ninguém vai ter na sua porta te oferecendo emprego, mas se fosse assim, não ia ser tão bom quanto é, porque seria muito fácil, né? Então, é um mercado muito bom. A sala de aula, na sala de aula, né, o trabalho do professor de língua portuguesa, eu acho um trabalho muito gratificante. não existe nenhuma aula, pelo menos eu amo o que eu faço e eu nunca saí de sala de aula sem ter a sensação de missão cumprida, mesmo naquele dia que os seus alunos estão com catiço no corpo, né? A gente acaba se divertindo também um pouco com isso e falar um pouco da língua, da nossa língua materna e da nossa cultura para o aluno, eu acho que é mais do que trabalhar, é um compromisso de cidadania, né? Você está construindo um cidadão consciente, que entende de onde ele veio e consegue entender para onde ele vai. Quem estiver trabalhando na área de bacharel também acho que é um trabalho bem gratificante, porque é muito parecido com o que se faz na faculdade e é a parte gostosa da faculdade. Então, meu conselho é que se é isso que você quer fazer, faça, faça bem feito e todas as vezes que você terminar um trabalho se pergunte se você fez o seu melhor. Quando a gente faz o nosso melhor, a gente recebe o melhor que a vida tem para dar e é esse o conselho que eu dou. Maravilha. Fique em frente. Ju, brigadaço de novo. Obrigado demais pela participação. Imagina, imagina, foi um prazer e aí desejo a todos um bom vestibular, uma boa faculdade, uma boa vida, muitas conquistas, muito descobrimento aí, né? Muita coisa vai acontecer. Muitas horas a aula de R$85,00. Quem dera, que foi sempre assim, né? Mas acontece, às vezes acontece. Rapaziada, eu queria lembrar a todo mundo que está ouvindo que não é só o podcast, o Minha Profissão é uma coluna, ela é publicada semanalmente no blog do ProENEM, então acessa blog.proenem.com.br e adquire o hábito de acessar isso diariamente, todo dia tem uma coluna diferente sendo publicada e toda semana tem o Minha Profissão com um convidado diferente falando sobre a área, sobre a sua área de atuação e trazendo um pouquinho mais informação para a gente que está nesse momento tão importante de escolher uma carreira. Estou te esperando na semana que vem com mais uma profissão, com mais um convidado especial. Grande abraço, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho